Fala galera, mais um vídeo aqui no canal, velho, e hoje eu vou continuar tentando vencer na vida lá na Cidade Alta, lá no GTA RP, mano. Tô tentando arrumar um dinheiro pra investir numa boate, comprar um empreendimento aí pra gente conseguir, sei lá, ter uma profissão diferente, trabalhar com mais pessoas, conhecer mais gente, tá difícil ser taxista, a gente. Então, mano, me dá uma força aí, deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal pra acompanhar essa série que tá sensacional, mano. Vocês não imaginam o que vai vir aí nos próximos episódios dessa semana e bora começar o vídeo. Cara, o baiano tá muito bêbado falando comigo aqui. Fala pra ele vir correndo. O Bruno tá mandando você vir correndo, vem. Acabou minha bebida, pô. Ih, é só eu com as minas aqui na festa. Controla, controla. Vou começar a festa. Ô, Bruno, só não pula na água, pelo amor de Deus. Ia menos, senão eu perco meu celular, né? Ô, moço. Fala, Bruno. Quem é você? Eu te conheço. Nossa senhora. Você mudou de roupa? É aqui, homem. Trocou de roupa, hein, Kim? Eu não. E aí, então, baiano. Baiano vai cair na água. E aí, baiano. Obrigada. Ui, já veio como, baiano? Ai, meu Deus do céu. Não, não. Nossa senhora. Quase foi. Caiu. Quase, quase. Foi muito quase, velho. Nossa senhora. Porra, Bruno. Eu tô empurrando as meninas. Desculpa, moça. Que isso, festão aqui, rapaziada. É, é o DJ Moodle. Mandando rap, meu parceiro. Tô pronto pro combate. Vem do dia amanhecer em cima do iate. Tá ligado, então? Tô com quem fecha comigo. Rodeado só dos meus amigos. Cê tá ligado, mano? Não tem pauta. O bagulho é louco aqui na cidade alta. Vou mandando a rima. Vou improvisando. No beat, olho pra esse rimando. Tá o mano brando. O bagulho é louco. Deixa eu te dizer. Mano brando. No RAP, tá ligado, meu parceiro? Essa conclusão. Ali é helicóptero, aqui só avião. Opa. Aí. Aí. Manda morta, manda morta. Deixa eu ver se os outros talentos estão pela cidade aqui. Eu trouxe o brabo na rima aqui, rapaziada. Olha lá, ó. Aquele ali é brabo na rima, ó. Gente, só uma pergunta. O baiano pulou no mar. Ele tá vivo? Ele não voltou, mano. Só não chama o avô, tá ligado? Quem que é o avô? Toda rima ele fala do avô dele, mano. Eu não entendo isso. Falta o beat, então. Pode começar, tiozão. Mano, tava ontem na festa e na moral. Eu tava descostas, o maluco veio nas costas. Querendo me levar pra fossa, na moral, e sem caô. Me deu logo um tiro e eu vou chamar meu avô. Eu não fiquei isolado, mas eu levei pro coração. Voltei com ele e leitou logo um socão. Você ficou de penetra, olhando só de longe. Meu irmão tava com medo, tu parece um monge. O bagulho é louco agora, eu tô ganhando. Não foi uma briga, era você apanhando. Deixa eu te dizer, mano, essa parada. O cara te deu um soco, você foi parar do outro lado da estrada. Apanhou, o bagulho é louco. E eu observo esse cenário. Deixa eu te dizer, não me leva mal. Graças a Deus que te levaram pra dentro do hospital. Mano, vamos andando. Eu quero é o papo reto. Por acaso você, mano, é cego? Tinha eu, cara, contra uns 18. Só que o problema é que, mano, eu vi só 8. E bati no maluco e ele desmaiou. Só que vês outro sete e levou pro meu avô. E fica tá no céu. Mas na moral, continuei firme e forte. Aqui rimando com o meu... Que isso, mano? Mano, esse daí rima até quando você não imagina. Ele tá rimando, mano, é isso. Satisfação aí, ó. Na cidade vai ter vários eventos, batalha de rima valendo dinheiro aí. Vou botar 10 mil na roda aí, hein? Mano, na moral, a rima vai no cenário. Esse Bruno Playhard, mano, é o mercenário. Empresário? Achei que você ia falar empresário. Tá maluco, irmão? Tá maluco, irmão? Achei que você ia falar empresário. Achei que você ia falar empresário, mano. Porque ele é mercenário, mano. Eu mando no talento só porque ele pega 70 e você só 30%. É verdade. É aqui? É. Joga lá na arefe. Acelera. Acelera muito. Boa. Aí deu bom, aí deu bom. Caraca, mano. Eita, Bruno. Ah, não, mano. Esse carro é meu? Mano, o que fizeram aqui, velho? Mano, viraram o meu carro do avesso, velho. Pô, mano. Me dá uma caramba pra cidade aí que eu vou sair. Vamos no brabo aqui, ó. Nossa, estão feios demais nesse seu carro, mano. Beleza. Ei, quer morrer, doidão? Eu vou sair, Baiano, que eu tenho uma reunião com a prefeitura agora pra falar sobre a boata exclusiva, hein. Vamos desvaziar o porta-mala aqui. Eu vou dar na sua mão, minha tora. Olha aqui a casa da Laude. Será que eles deixaram aberto? Que da hora, né, mano? Deixaram aberto, velho. Ei, peraí. O que é isso aqui? Meu Deus, bicho. Bonito, bonito esse aí, ó. Galão. Vou até comer cebolo. Ai, meu Deus. Tô travado. Tá travado aonde? Tô travado. Nossa senhora, Baiano. Machucou aí, doido? Machucou aí, Baiano? Travou. Ah, tá travado. Vou buscar o carro ali, então. Nossa, ele vai perder o emprego, mano. Eu vou distribuir essa história aqui porque ele vai perder o emprego mesmo. Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Capotei o carro, mano. Vou ficar sentado aqui esperando. Fala, seu Bruno. E aí? Deu ruim aí, né? Não. Tá me entregando o toro aqui, capotei o carro, velho. Vou falar pro Toninho aí que tá zoado esse guicho aí, não consegue subir. Calma aí, calma aí, calma aí. Fica tranquilo, a gente vai resolver isso aqui. Aê, pô. Sobe aí, sobe aí. Não, ainda bem que foi pertinho da oficina aqui o acidente. Vai dar nem pra cobrar muito caro pelo rebote, hein? Desce aí, desce aí. Olha só, velho. Esses caras são leigas, são todos estagiados da oficina. Mano, meu carro que tava capotado agora virou sanduíche. Calma, mora, vai. Que isso? Esse é forte, pô. Deixa eu só pegar a porta aqui que ficou pra cá, ó. Eu quero ver se tem salvação meu carro, né? Depois desse sanduíche que ele virou aí. Sumiu! Que isso? Não, eu não aceito esse serviço, não, velho. Vocês tão jogando meu carro como se fosse um lixo, velho. Tá tudo bem, Bruno. Tá tudo bem. Vai dar tudo certo. Que isso, velho. Jogaram meu carro lá no teto, mano. Olha aqui, ó. Só passar um paninho que ele tá no brinco. Vou levar pro ferro velho esse aí, mano. Ó, leva os pedaços. Não esquece não aqui, ó. Tá tudo bem, senhor. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá, tá velho. Tudo, 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 tudo. Ficou bonito, hein? Foi aí, senhor Bruno? Parece que veio de fábrica agora. Novo, zero bala. É, tá bom. Tá, ficou bom. Aí, rapaziada. Eu não quero saber quantos mecânicos trabalharam nesse carro aí. Quanto com essa conta aí. Não vai cobrar multiplicado pra todo mundo aí, não, hein? Qual que foi a distância aí do serviço? Foi do lado, do lado daquilo. Vitor que manja. 1KM, 1KM dá 100zinho, mas o reparo dá pra fechar nos 700 aí, doutor. Pelo amor de Deus, os caras quicaram o meu carro aqui no guincho de ponta cabeça, jogaram pro teto. O que que te garante que o que tava estragado foi fruto do meu acidente ou foi o fruto dos seus trabalhadores? Se fosse o acidente, assim, máximo dano, entendeu? Eu tô te cobrando médio. Era pra cobrar o mínimo. Virou médio depois dos seus trabalhadores que sucatearam o meu carro. Pô, foi uma equipe aí forte, treinada aí pra conseguir consertar esse veículo aí. Pô, ele vai correr mais do que quando você tirou ele da fábrica. Mas você tem que me entender que o seguinte, ele não tava tão destruído quando ele chegou aqui. Não, mas é por isso mesmo, eu tô cobrando o valor de antes. Se eu cobrasse o valor de coelho destruído, aí seria mil a um. Não, galera, quinhentão esse serviço aí, mano. Pra fechar na amizade isso aí, pô. Aqui entrou a tabela nova aí dos mecânicos, tá ligado? A gente tá podendo baixar não, né? O segredo é arrebentar o carro e aí ele é 700 na cobrança, né? Eu vou ter que procurar meus direitos aqui, velho. Vou ligar pro meu advogado aqui, ué. Pode ligar, pode ligar, né? Deixa eu lançar aí também, deixa eu lançar aí, deixa eu lançar. Ô, André. Fala tu, meu querido. Quer fazer um trampo de advogado aqui? Ô, quero sim, e aí? Os caras da mecânica estão querendo me assaltar aqui, entendeu? Ah, é? Você tá precisando de advogado? Advogado aqui pra negociar esses termos aqui com eles. Tô colante. Vou falar a história pra você como foi, entendeu? Ah, então manda aí, qual que foi? Por que que você não paga? A gente abre um processo e processa mecânica. É, eu queria fechar em quietão, mas os caras estão falando que é 700 e acabou, entendeu? Meu Deus, mas você já tentou negociar? Vou negociar aqui, vou tentar negociar aqui, pera aí. Ô, Tony. Fala aí. Ó, liguei pro meu advogado aqui. Aham. E a gente vai ter que ir lá na prefeitura pra abrir um processo contra a oficina. Mas eu não quero fazer isso, entendeu? Não quero, não quero fazer isso. Eu acho que assim, pelo histórico que eu tenho aqui, eu acho que a gente pode já fechar isso aí num quintão pra ficar bom pra todo mundo, entendeu? Fica, pô. Nenhum nem tu, 650 e acabou. Mas como é que não é nenhum nem tu e o negócio fica mais pra tu do que pra eu? Aí não faz sentido, irmão. Vamos fechar nos 600 então, aí pra não ficar... Não, nos 600 não dá, mas é muito ruim. Nossa senhora, Tony. Chegou o notificador no seu celular. Chegou, chegou. Aí, seguinte, ô, Bruno. Ai, meu Deus do céu, senhor. Tô prazerou. Confira a nota fiscal aí, conferir a nota fiscal. Pera aí, tô vendo aqui a nota aqui. Tá meio que quem inscreveu isso aqui, tá meio torto, mas tá bom, tá bom. Fechou? Tá bom então, então tá bom. Nossa senhora, cada vez que eu venho aqui é outra roubalheira, gente. É só aumenta. Tu vai ver aí que é só esse preço agora, por um bom tempo aí. Até a próxima aí, doutor. Obrigadão aí. Ô, senhor, vai arrumar a moto aí? Cuidado, hein. Como esse carro pra arrumar, senhor? Arrumar? Tá solto aonde? Aqui, ó. Deixa eu ver. Solto. Acelera aí que tá solto pra você ver. Alguém acelera aí pra ele ver. Acelera aí, acelera aí. Eita! Ei, aí, ei, 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 rapaziada. Tá balangando aqui. Vocês trocaram isso aqui? Isso aqui é o serviço de qualidade aqui, velho? O que que tá acontecendo? Irmão. Fica de olho aqui, fica de olho. Tem que acelerar o carro, bicho. Que medo. Acelera aí, acelera aí. Ô, mano. Tá suave, parece. É, agora tá suave, mano. É, agora deram, passaram o Super Bond aqui, pô. Tô me ligando, ó. Fala, baiano! Cabeça de melancia! Liga aí, cabeça de pirulito pop! O que que é isso? E aí, o que que cê tá arrumando aí? Rapaz, tem um presentinho pra você, vô, migão. Aonde cê tá? Eu quero. Tá bom, pode vir. Então, valeu. O que que será que é? Pra vir do baiano, eu tenho certeza que é trollagem, mano. O baiano nunca fez uma boa aqui nesse GTA, mano. Vamos ver o que vai rolar. Eu tô aqui pra alegrar seu dia. O que que cê vai alegrar meu dia como? Deste jeito. Trinta mil reais, baiano! Como assim, baiano? Lembra do seu aniversário? Que eu disse que ia trabalhar pra você. Ah, eu lembro. E depois cê não me entregou nada, me deu o calote. Então, eu ia te entregar uns quinze mil. E aí cê guardou do aniversário e agora juntou mais e entregou. Com certeza. Baiano, no meu novo empreendimento da boate, que eu vou tá investindo esse dinheiro aqui todo, cê vai ser meu braço direito lá na boate, entendeu? Não, mas o braço direito cê usa pra quê? Tá bom, né? Tô zoando. Baiano, cê vai me ajudar em tudo lá, entendeu? Só que cê vai ter que, ó, cê vai ter que se disponibilizar aí, tá aí quando eu não tô aí, entendeu? Porque eu não tô aí sempre. Cê sabe que eu trabalho, eu tenho seis empregos. Eu sou tipo dois Pai do Cristo, tá ligado? Nós vamos dominar a cidade então, hein, baiano? Vamos lá, vamos pra praça lá. Eu vou depositar esse dinheiro, senão já sabe, né? Eu tenho mais de cem mil reais, eu sou muito rico. Respeita, mano. Cento e sete mil quatro meia quatro reais. Sou rica! Ai, cês tão fazendo coisa errada aí não, hein? Não, não, não. Tamo não, tamo não, pô. Eita, a moça caiu ali. O que que aconteceu, moça? Eu acho que eu bebi de... Você bebeu aonde? Nossa, moça, vamos no hospital ali, véi? Não dá, cara. Por que 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 aconteceu? Sabe, minha vida tá muito ruim, cara? O emprego eu quase fui demitida hoje. De onde? Com o busão ali. Nossa senhora, você tem de busão, você tá fazendo merda, hein, moça? Eu não tenho culpa, sabe? Se aparece um coiote no meio da pista, eu não... Como é que você chama, senhora? Leide. Não fica triste não, Leide. Ela tá chorando aqui, gente. É complicado. Não fica triste não, Leide. Vai dar tudo certo. Espero que sim. Eu não quero entrar nessa vida, mas parece que já foi. Se você for demitida do busão, a gente arruma um emprego pra você aí. Eu tenho muitos contatos aí na cidade, entendeu? Era com ela que eu tava trabalhando lá no busão agora. Aí, então. Não precisa ficar triste não, pô. Você conhece a galera aí da cidade aí, ó. Não, todo mundo aparece falando que tem uma proposta boa. Aí, Kim, fala pra ela aí se o negócio é bom, não é? Mas tem, Leide, proposta aí. A gente tá precisando de promoters aí. Mulher sempre dá aquela convidada nos caras. Os caras vão nas festas, né? Então, tá raro, tá escasso. Aqui na cidade tá lá baixo, então, ó. Tem que ficar esperto. Ó, vocês que tem cara de empresário aí, ó. Fica de olho aí que vai ter uns eventos de luxo aí na cidade aí semana que vem. Vamos abrir uma boate na cidade aqui, Fih. Ingressos e tipo não. Já, era a hora. Nunca foi? Ô, Kim, você tem contado dela? Tem, tem. Vai deixar que eu levo. Tá, fica no esquema então. Não, Fih, vai quem vai levar ela foi eu. Baiano, você não vai levar nada, Baiano. Vai trabalhar, Baiano, tá maluco? Não, tá crescer, calma. O que é que é, Baiano? Tu tá doidão, Baiano? Ah, então beleza. Que isso, gente? Ih, só tem lenhador, só tem lenhador aqui na cidade aqui, véi. Baiano, tá na hora de você ir embora, Baiano. Vem cá, Baiano. Tchau, gente, tchau, gente. Tchau, tchau.